Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é o nome do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, eu já postei algumas vezes aqui no canal, vídeos sobre desenhos feitos por fãs. Imagens criadas aí, baseadas nos personagens do Clash of Clans. Mas hoje, galera, eu quero trazer um vídeo bem especial aqui pra vocês. Eu espero que vocês curtam. Eu tento variar muito aí o tipo de conteúdo que eu trago. Então eu acho que esse vídeo de hoje vai ser um vídeo interessante. E bora lá então. Galera, todas essas imagens que vocês estão vendo passando na tela, são desenhos de inscritos do canal PlayHard. Membros aí de um grupo do Face, que tem lá grupo PlayHard Games. Se você quiser entrar, pode entrar lá que você vai ser muito bem-vindo. E o pessoal lá, realmente tem alguns aí que tem o dom de desenhar. E conseguem fazer imagens muito tops. Relacionadas aí ao Clash of Clans. Vou colocar como exemplo aqui na tela, essa de um mago e uma P.E.K.K.A. Escrito também PH, que foi criada aí pelo Daniel. Como tá aí escrito aí na assinatura da imagem. Eu achei muito top essa. Outra também muito interessante foi essa dessa P.E.K.K.A. Que eu achei muito bem feita também. Criada pelo inscrito Murilo. O pessoal costuma postar às vezes também umas artes diferentes. Como por exemplo essa bruxa aí feita de papel, que eu achei muito top também. O David fez essa arte aí dos Bárbaros muito top. Parece que deu muito trabalho. Parabéns aí pra ele. Tem outra de um David aqui. Não sei se é o mesmo David, mas ficou muito top também. E tem muita gente que nem sabe desenhar tão bem. Mas mesmo assim o pessoal tá tentando. Como por exemplo esse corredor aí totalmente bugado. Tem muitas imagens lá de um pessoal que parece que começou a desenhar agora. Mas o que importa é treinar galera. Você não vai fazer um desenho igual esses que eu mostrei no começo do vídeo. Se você não passar por esses desenhos bizarros aí. Que sai cada coisa estranha. Tudo exige aí um aprendizado. E se vocês estão tentando aí. Provavelmente daqui a um tempo. Vocês vão tá desenhando aí muito bem. Vocês vão tá fazendo desenhos muito insanos também. Mas galera, falando aí sobre desenhos de Clash of Clans. Eu quero comentar aqui hoje com vocês nesse vídeo. Um inscrito que elevou os limites da insanidade. Com relação aí a desenhos de Clash of Clans. O Juan Lima junto com o Emerson da Silva. Fizeram o desenho dessa bruxa que tá na tela aí galera. Aí você vai olhar pra mim e vai falar assim. Porra Playhard. É sério mesmo que você fez eu vir aqui nesse vídeo pra ver essa bruxa aí? Tá bem simples aí esse desenho parceiro. Você tá falando aí que eles estão excedendo o limite da insanidade. E eu vou dar dislike menos um inscrito parceiro. Desculpa aí Playhard, mas é dislike menos um inscrito. Aí eu falo pra vocês o seguinte galera. E se eu falar pra vocês que foi um robô que fez esse desenho da bruxa. É isso mesmo galera. O Juan e o Emerson fizeram isso daí. Como um projeto aí da faculdade deles. Da aula de robótica deles. Na Universidade Federal do ABC. E eles conseguiram fazer esse trabalho muito top. Já dá pra ver que eles são completamente viciados aí no Clash of Clans. Fiquei muito feliz que eles entraram em contato comigo pra mostrar aqui essa imagem. Pra mostrar esse trabalho. Que relaciona aí o jogo com o aprendizado com a universidade. E eu achei muito top. O meu curso é relacionado com isso. O meu curso é o curso de ciência da computação. E eu posso dizer que é bem complicado fazer alguma coisa assim pra um estudante aí de universidade. Ele me disse que o programa que fez esse desenho tem mais de 3 mil linhas de código. Então deve ter dado muito trabalho. Parabéns aí pro Emerson e pro Juan. Demorou mais ou menos 24 minutos pra finalizar esse desenho no tempo normal aí. Sem estar acelerando o vídeo. Parabéns aí pra vocês. Eu espero que vocês tirem 10 aí. Que vocês tirem o máximo nesse trabalho. Se o seu professor aí tiver vendo esse vídeo. Pode falar pra ele que o seu trabalho merece aí nota máxima. Porque tá sendo exibido pra quase 900 mil pessoas. Que curtem muito aí o Clash of Clans. E se vocês não tirarem nota máxima aí nesse trabalho. Meu parceiro vai dar uma merda do caralho. Tô zoando galera. Tamo junto. Valeu aí Juan e Emerson. Por terem me enviado aí esse trabalho insano de vocês. E tamo junto galera. Se você curtiu o robô que desenha a bruxa do Clash of Clans. Deixa seu like no vídeo. Comenta alguma coisa aí. E é nóis galera. Tamo junto sempre. Canal Play Hard. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.